Ataquem! É o que eu sempre digo, o melhor nunca é demais! Ataquem! Cuidado com a roupa! Eu não consigo me mexer! Deixa comigo! Caldas! Está na hora de dizer adeus! Bom trabalho, Todd! Vocês pediram! O que acham disso aqui? Vocês estão bem? Sim, estamos! Analisei o código genético do tubo e descobri o sistema de acesso para a dimensão na bolsa dele. É a chave para liberar os Rangers Trovão. Vocês entenderam? Entendemos! Para libertar o Hunter e o Blake, vão ter que cortar o tubo que liga o controle central no peito dele com a bolsa das costas. Por favor! Espera aí! Aonde vocês vão? Volta ali já! Não! 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 Voltamos? Que coisa esquisita! Tudo bem com vocês? Estamos! Vocês, Rangers, e esse trabalho de equipe já estão me irritando! Prontos? Pode crer! Rangers o verbo! Rangers! Trovão! Chocante! Eu detesto quando eles fazem isso! Ataque aero-Ninja! Ataque aero-Ninja! Vamos nessa! Lanta-derb겁amente! Porta, Drona! Espere! Esperem! O que foi agora? Quero montar um show de marionetes. Eu comandarei o show e vocês serão minhas marionetes. Por aqui! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não! Eu puxo as cordinhas. Agora faça o que eu mandar. Não! Não vou fazer! O Chumble está se dando bem. Hunter! Tenha cuidado. Se acertar os Rangers, pode anular os poderes deles. Não temos escolha, mano. Ele tem razão. Certo? Hunter, vá em frente. Eu não aguento mais. Acha que consegue? Não. Eu não posso arriscar. Eu tinha certeza de que não faria. dois Rangers do Trovão em defesa chegando. Pare com isso. Eu não aguento. É forte demais. Vamos. Você vai conseguir. O que estão fazendo? Vocês deviam estar me obedecendo. Abaixem! Não! Muito bom, pessoal. É, foi isso.